Olá, galera! Aqui é a Rei e eu vim fazer mais um game assustador pra vocês. Povo, ovo, novo. Game novo, meu povo. Um game que eu simplesmente estou fissurada nessa fangame. Renatinha, eu sou nova, eu não sei o que é fangame. Gente, fangame é um game criado por um fã. Muito fácil, muito simples. E aí, esse game é criado pelo... Peraí que eu vou lembrar. Pelo Fighter Gamer, galera. Fighter Gamer Arrasa. Ele criou esse game... Opa, Lili. Ele criou esse game. Meu pai do céu, estou lascada, estou lascada, estou lascada. Eu já falo com vocês sobre o game, beleza, galera? A gente vai precisar entrar aqui. Eu vou dropar essa coba aqui. Eu vou entrar aqui. E eu já vou me preparar pra acabar com a Granny e com quem vier, ok? Vamos lá. Eu estava falando, ó. Essa fã-maid é uma fã-maid muito maneira, criada pelo Fighter Gamer. É uma fã-maid incrível. Deixa eu abrir aqui pra facilitar a nossa vida quando a gente quiser sair. Eu não sei se o Grandpa vem quando a Granny morre. E ela é uma fã-maid que se passa num hospital meio com um necrotério. Cadê, velho? Calma, calma, calma. Pronto. Eu não vou pegar a arma do véio, gente. Oh, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora. Eu vou ter que descer muito rápido. Pegar aqui. Cadê, cadê, cadê? Ok. Vem. Matamos geral. Matamos geral. Isso é muito bom. O que eu vou fazer? Vou subir com a Crowbar correndo. Sai, não. Aí não, né? Aí quando eu consigo matar, todo mundo vocês fazem um lance desse? Aí não vale, né? Ok, gente. O que a gente já achou aqui? Aqui não tem nada. Vamos ver logo. Que eu quero subir com a minha arma. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Então, a princípio, a gente não vai precisar mais dessa Crowbar. A gente está no hospital da Granny. E tem a família toda da Granny, como vocês podem ver aí, galera. A gente simplesmente tem que conseguir... Deixa eu pegar a arma do Grandpa. Vou jogar lá embaixo pra ele não... Eu não sei se ele volta e pega. Eu não sei o que acontece. Eu sei que eu prefiro essa aqui. Porque tem mais bala por aí. Vamos lá. Uma fanpage incrível. Que se você quiser baixar, a única forma de baixar é 50964. A única forma de baixar essa fanpage é indo através do canal do Fighter Gamer, que vai estar aqui na descrição. Ok? Só bora. Eu não quero dar mole. Eu quero abrir logo tudo. 50964. Eita! Eita, gente. 50964. Abre a E-D, Sésamo. Vamos ver o que temos aqui. Blook. O que eu vou fazer? Já vou jogar essa Blook lá embaixo. Ok? Vamos lá. Tô nervosa, galera. Tô nervosa porque a situação é complicada. O hospital da Granny é difícil. A gente nunca conseguiu, tipo, chegar próximo, assim, de vencer, digamos assim, né? Mas eu tô sentindo que hoje a gente vai vencer. Beleza? Eu não sei se eu deixei... Ai, meu pai do céu. Assim vai ser difícil vencer. Eu não sei se eu deixei palavra secreta, mas eu vou deixar de palavra secreta vencer. Se tiver já deixado, fica duas palavras secretas aí, beleza? Sai pra lá, bicho feio. Não quero brincar de esconde-esconde. Quero vencer essa lasqueira. Vamos lá. Meu pai do céu. Vai dar tempo. Vai dar tempo. A gente pega. Carrega. Ah, perdeu ou foi, Grandpa? Sua arma? Será que eu escondi bem? Será que eu escondi bem? Ah, tem um lugar que a gente precisa. É lá embaixo. Ok, ok. Vamos devagar. Então, não achei mais nada aqui. Vamos ver se a gente acha alguma coisa por aqui que eu não olhei direito. Mas parece que só temos as balas do Grandpa. A situação não tá muito boa. Vamos ver se tem alguém. Ok. Eu vou pegar mais um, tá, gente? Porque pode ser que a gente dê de cara com a Granny. Então, vamos pegar aqui. É bastante seringa aqui, hein? Aqui a gente arrasa, hein? E vamos lá. A gente achou também a sala... A chave da sala de controle. Não. O que eu não consigo saber, gente, é como a gente abre pra pegar os kits médicos, gente. Eu não faço ideia. Ok. Deixa eu ficar já aqui. Calma. Vamos ver o que mais que a gente acha aqui. Mas parece que não tem nada. Olhei rápido aqui e parece que não tem nada. E agora a gente precisa olhar os outros cantos com muita calma nessa hora. Gente, que tá difícil de achar as coisas aqui, hein? Vamos ver aqui. Que isso? Não, não tem nada. Ok. Deve ter alguma coisa na privada, não é possível. Tem. Chave do cofre. Gente, eu vou correndo lá pro cofre. Depois eu volto aqui. O cofre é aqui, ó. Ok. Pra quem não sabe, onde é o cofre? Já descobriu. Opa, que já vou jogar. O controle lá embaixo. E já volto. Vou jogar o controle lá embaixo. Que aqui é um ótimo lugar pra gente ir jogando as nossas coisas. E aí faz barulho pra Granny lá embaixo, beleza? Então a gente... Tudo que eu achei, tô jogando aqui. Pra gente... Ficar... Sagaz. Beleza, galera? Eu não vi mais nada aqui. Eu não sei se a gente vai precisar dessa crowbar. Então eu vou deixá-la aqui. Ah, meu Deus. Ah, não! Hum! Aí é roubo, né, gente? Com um trocinho ela me lasca, assim. O que que eu vou fazer, galera? Eu já vou pegar a Blue Key que a gente jogou, acho que foi aqui. Não, é aqui. Pra gente ver o que que a Blue Key dá pra gente, ok? Aqui é o controle. Cadê a chave? Blue Key. A Blue Key, ela abre essa porta que tá fechada aqui, ó. E achamos aqui essa Handwheel que é importantíssima, galera. E a gente vai usá-la agora, ok? Depois a gente usa o controle remoto. Vamos ver se a Granny já passou ali. Já passou. Ela não vai virar. Ai, virou. Ai, virou. Ai, virou, mãezinha. Ai, virou, mãezinha. Ai, entra aqui. Entra. Pronto, pronto, pronto. Será que ela vai me pegar? Não! Duas vidas. Essa vida foi de bobeira. Literalmente de bobeira, galera. Foi muito, muito de bobeira essa vida. Meu pai do céu. Agora, cadê a alicate? O que que temos aqui? Red Key. Eu vou deixar tudo junto, galera. Pra gente não perder, ok? Agora, onde a Granny me pegou? Pera aí que eu vou lembrar. Foi aqui, galera? Eu tava aqui? Foi, beleza. Vamos esperar. Eu não tô vendo ela. Ela já deve ter ido pra lá. Foi aqui, foi aqui. Ok, porque a gente precisa vir pra cá, ó. Beleza? Vamos abrir. Vamos desligar essa energia aqui. Ok. Ok. Eu não sei se a gente... Ali a chave do cadeado. Gente, eu não peguei a chave do cadeado quando matei o Grandpa. Gente, eu tô achando que eu não peguei, cara. Eita, como é doida. Eu acho que eu não peguei a chave do cadeado quando matei o Grandpa. Acho que porque a Angelina já devia estar vindo. Ok. Vamos lá pra sala de controle. Ó, a véia tá ali. Gente, que mole foi esse que eu dei. Aqui é o red key, que eu não sei aonde é essa chave vermelha. Eu vou esperar a véia passar. Passou pra lá? Então a gente vem pra cá. Eu espero que a gente não dê de cara com o Grandpa. Vamos ver. Sai! Gente, pra onde eu vim? Eu tô completamente perdida agora. Ok, ok. Vamos pra sala de controle. Vê se a gente acha alguma coisa lá, ok? Eu não sei como faz pra abrir esses kit médicos. Será que a chave vermelha é do kit médico, gente? Não faço ideia. E a gente tem a chave do controle. Agora que eu lembrei aqui, ó. Né? Será que eu vou tomar choque? Porque tá tudo coisando. Eu acho que a gente ainda precisa do alicate pra desligar tudo, hein, gente? Então vamos devagar. Que a gente achou a chave do controle, mas parece que eu vou tomar um choque. Então, eu não sei o que a gente faz agora. Opa! Eu não sei o que a gente faz agora, galera. Eu vou tentar pegar a nossa arma pra pegar a chave do pé de lote. Eita, 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 eita. Fecha. Pronto. Entra, entra. Acho que ele não me viu, não. Eita, que falta pouca coisa que eu tô achando, hein, gente? A gente precisa pegar a chave do cadeado com o grandpa. Mas pra isso, a gente precisa pegar a nossa arma. Eu não sei. Eu tô achando que se a gente colocar a chave do controle ali... Mas eu vou tentar pegar essa chave do controle. Porque a gente tem que arriscar, né? Então vamos sair daqui. A chave do controle tava lá onde a gente nasce. Então a gente tem que dar um jeito de voltar pra lá. Deixa eu ver se o grandpa tá aqui. Se tem alguém aqui... Meu Deus! Deixa eu agrupar isso aqui que eu não vou precisar mais. Porque se eu for fazer barulho... Vamos esperar, gente. Eu vou ter que fazer tudo com muita calma agora, ok? Que a gente precisa voltar lá onde a gente nasceu. Pegar a chave da sala de controle. Eu não sei se isso vai matar a gente. Porque eu acho que talvez a gente tenha que achar o alicate antes. Mas onde é essa sala vermelha que eu não achei em lugar nenhum? Não faço ideia. Vamos devagar. Ali tem alguma coisa, calma. É, não tem nada que a gente... E não tô achando o alicate. Eu vou... Eu vou arriscar. Vamos ver se tem alguém ali. A Granny, mas ela tá de costas. E quando ela tá de costas, a gente consegue ir, ok? Então, minha ideia... É entrar ali... Pegar... Ai, meu Deus, já era. Minha Nossa Senhora. Socorro, socorro. Eu tenho que pegar minha arma. Eu tenho que pegar minha arma urgente. Que eu acho que eu deixei aqui. Não tá aqui? Onde eu deixei minha arma, caramba? Onde eu deixei? Até porque... Meu pai do céu. Acho que eu deixei lá no quartinho. Ai, minha Nossa Senhora. Gente, tá difícil. Vou falar pra vocês. Tá fácil não, caramba. Tá zero fácil. Eu acho que eu vou... Eu vou dar de louca. Vou sair correndo. Ela nem me viu. Que bom que eu dei de louca. Porque eu acho que a gente deixou a arma ali, ó. Peguei a chave e deixei a arma aqui, eu acho. Não deixei. Onde eu deixei essa bendita arma? Aqui não abre. Eu não faço ideia. Será que eu deixei aqui? Vamos ver. Aqui tá crowbar. Seringa. Nada de arma. Olha que maneiro, hein? Perdi a arma. Perdi. Não. Gente, onde eu deixei isso, cara? Onde eu deixei isso? Isso não é possível, mané. Sem essa arma, eu simplesmente não vou conseguir, galera. Sem essa arma não vai dar, cara. Eu vou descer. Eu vou tentar ir pra sala de controle. Eu vou descer. E vamos ver o que vai acontecer. Porque também não posso ficar pro resto da vida procurando minha arma. Ó, caí aqui. Vai que a arma tá aqui, né? Não. Aqui a gente tem chave vermelha e só. Vamos ver se tá vindo alguém aqui. Porque aí eu vou pegar isso aqui, ó. Vamos ver. Ih, véia. Ih, véia. Eita, velhinha. Gente, eu não faço ideia. Ah, deixei. Já sei. Deixei na sala azul onde eu peguei o coisinho. Ok. Deixei na sala azul. Não foi? Deixa eu ver, gente. Eu acho que sim. Vamos ver se tem alguém aqui. Eu acho que a sala azul é tipo aqui, ó. Não, aqui não tem nada. É ali. Não, aqui eu deixei a chave azul. Gente, eu tô muito... Perdi! Olha, galera. Vou falar pra vocês. A situação tá braba. Eu tô tentando lembrar onde eu deixei a arma, mas não consigo. E isso eu acho que vai acabar comigo. Eita, cadê? Eu tô completamente perdida, galera. Eu tô completamente perdida. Cadê o coiso? Foi aqui que eu perdi. Ok. Eu vou sair... Ah, sai, caramba. Também não me deixa viver. Meu pai do céu. Que dificuldade. Deixa eu ver se a velha tá aqui. Não, aí não, né? Aí é um roubo do caramba isso. Sinceramente, tô sendo assim, roubada de lavada. Gente, eu vou ter que arriscar, tá? Tomar o choque, ok? Eu vou arriscar tomar o choque aqui, ó. Vamos ver se faz alguma coisa. Tomei o choque. Eu acho que a gente... Eu acho não, né? A gente tem que achar o alicate, com certeza. Mas, sem a minha arma, vai ser tudo muito difícil. E, gente, vou falar pra vocês. Parece que não falta muito pra gente vencer, não. Mas onde tá esse alicate? A gente tem que descobrir aonde é essa sala vermelha. Que essa sala vermelha... Ela deve nos dizer aonde tá o alicate. E a gente tem que descobrir aonde a gente deixou nossa arma. Será que lá em cima tem um lugar trancado? Será que essa chave vermelha é lá em cima, galera? Agora que eu tô pensando nisso, hein? Aqui embaixo não é. Aqui embaixo não é. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa chave vermelha. O que que tem ali? Nada. Eu vou pegar essa chave vermelha. Que agora a gente não tá achando mais nada, né, Deca? Né, Deca? E eu vou tentar subir com essa chave vermelha pra ver o que que ela faz. Porque só falta isso, galera. Tá vendo? E a chave do padlock do Grandpa, mas ela é pro final. Então vamos devagar. Ai, meu pai. O que que eu vou tentar fazer? Eu vou lá na sala do final pra ver se essa chave vermelha abre alguma coisa lá. Mas eu acho que não. Beleza, gente. Eu vou vir pra cá e eu vou me esconder aqui, ó. A gente espera passar a música. E ver se essa chave vermelha é aqui embaixo. Ou se tem... Ah! Já era. Não vê mais nada, porque é noob. Mas a gente tá indo cada vez melhor, galera. Eu acho que se a gente pegar um preset bom, a gente vence, beleza? Galera, deixei muito like. Se inscreve no canal, ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game. Uou! Tchau, tchau!